O motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito na região central de Franca. Segundo testemunhas, ele teria passado no sinal vermelho e acabou atingido por um carro. O balanço geral foi até lá e acompanhou tudo de perto. Balança que eu quero ver. Nesse momento, o motociclista vai sendo socorrido pelos bombeiros. Ele vai sendo colocado na maca e dentro da viatura para ser transportado até o pronto-socorro Alvarezuz. A gente pode observar que a moto ficou um pouco danificada. Já o para-choque do carro envolvido no acidente foi praticamente arrancado. Tudo aconteceu nesse cruzamento aqui no bairro Cidade Nova, que envolve as ruas Álvaro Abranches e Capitão Anselmo. Vou conversar com o Clésio, que é motorista do carro, e dá a versão agora dele sobre esse acidente. Na realidade é o seguinte, a gente estava subindo aqui, esse cruzamento aqui, o sinal verde para a gente. Inclusive eu, o Carlos, aqui também estava numa moto subindo do lado. E aí deparamos com o motoqueiro, já vim no sinal vermelho. Não foi tão rápido e não deu nem tempo. Ele passou no sinal vermelho, nós estávamos no verde subindo aqui. E pegou ele aqui, eu parei do lado aqui para prestar socorro para ele. Mas aí o SAMU já veio, já prestou socorro e a gente está aqui esperando a viatura da polícia para fazer o boletim de ocorrência. Inclusive o meu carro está aqui do lado, parado, esperando a polícia agora, para a gente fazer um boletim de ocorrência, os procedimentos futuros aí. Clésio, como é passar por uma situação dessa? Terrível, é constrangedor. A gente não deseja isso para ninguém, né? É muito constrangedor. Para ele, com certeza, deve ser pior. Para mim também está sendo muito ruim. Eu não desejo isso para ninguém. É terrível isso. Que alerta que você faz para quem passa nesse trecho que é muito movimentar? O alerta é o seguinte, é um sinal vermelho aqui que já teve outros acidentes aqui. Muito perigoso, né? À noite, motoqueiro à noite aqui, eu acho que teria que ter uma sinalização um pouco melhor. Muito perigoso aqui, eu acho que o pessoal aqui também do Raposa, que já falou que já existiu outros acidentes aqui. Então, assim, é um lugar para ficar bem atento aqui, principalmente motoqueiro à noite, que é passar sinal vermelho e acontece o que aconteceu hoje aqui. Com sorte, praticamente, você estava em uma velocidade mais baixa, né? Com certeza, estava em uma velocidade normal, baixa, né? A gente estava em um fluxo normal, passando sinal verde. E, de repente, ele veio em uma rapidez tremenda, já bateu na frente do carro. Então, foi isso. E para ver se ele machucou muito, vítima leve, vítima grave? Não, acredito que seja vítima leve, porque assim, não teve nenhuma fratura, né? Que a gente pôde constatar aqui, estava bem, parece que não estava sentindo dor. E tomara que seja só isso, uma coisa mais leve, né? Se Deus quiser, que não seja acontecido mais nada além disso com ele. Cuidado é pouco para quem passa no trecho. Com certeza, absoluto, todo cuidado é pouco, principalmente à noite, né? Então, a gente tem que andar muito certo, principalmente à noite. Portanto, apenas o motociclista ficou ferido nesse acidente. Ele foi levado com escoriações para o pronto-socorro Alvarazuz. Policiais militares estão aqui no local para registrar um boletim de ocorrência. Com imagens de Sérgio Leite, Cássio Freires de Franca. Olha, eu sempre comento que uma coisa não justifica a outra, né? Não adianta também falar, olha, a culpa é só da sinalização, é só do local, né? O motociclista, lembrando que segundo o próprio motorista, ele passou, varou no sinal vermelho. Aí, me ajuda que eu te ajudo. Não tem jeito. Me ajuda a te ajudar. Então, nesse caso, ele passou no sinal vermelho. Aí, é complicado, né? O sinal vermelho está ali, qualquer pessoa, motorista, motociclista, pedestre, está fechado ali. Seja para quem está de carro, seja para quem está atravessando na faixa, o cara vai passar, ele corre o risco de ser atingido. E aí, infelizmente, ele acabou sendo atingido. Esse motorista não tinha nada a ver com a história, passava ali na mão dele, o sinal estava verde. Tem até outro rapaz do lado para ajudar a comprovar. A polícia é que agora vai acompanhar esse caso. Isso é uma coisa, ponto. Outra coisa é a cidade escura, que eu sempre falo aqui, infelizmente, Franca é uma cidade escura. Você vê outras cidades aí, modernizando, colocando iluminação de LED. E aqui, a gente não cobra nada da CPFL. É uma luz amarela, que é de 1900 em Guaraná de Rolha. 1900 em andar para frente. É uma cidade escura. E aí, você vê, na Praça Central e na Praça Barão, no final do ano passado, a Prefeitura colocou a iluminação de LED. Passa na praça e você vê a diferença de uma iluminação de LED para essa iluminação amarela, antiga, que nós temos na cidade. Além da de LED ser muito mais econômica, né? Ainda tem uma visibilidade muito maior e pode contribuir para que acidentes assim não aconteçam. Mas se o cara varar no vermelho, pode estar 30 luzes de LED em volta. Se o cara passar no vermelho, aí não há luz que aguente. Não há sinal de par que aguente. Aí não tem jeito. Mas uma coisa não elimina a outra.